E aí E aí E aí E aí E aí Jantarada da Terra Eu tô aqui nos spaces siderauas Caramba fiquei sabendo aí que tá um tenebroso negócio aí Tinha um calorão, calorão Aqui eu tenho que botar esse pelego louco aqui Tinha uns capacetes dos estranhos aqui, sabe? E essa garupa aqui nas costas da gente Um peso louco, ainda bem que aqui nos espaços os pesos não ficam pesados e os leves ficam mais leves ainda Então tá, aqui o sol também é quente, mas o frio é muito pior Deus abençoe pessoal e proteja, né? Eita coisa séria Gente, tá louco essas coisas aqui Mas já é lindo de ver a vista aqui Dá pra ver o sol cara a cara Lua cara a cara Estrela cara a cara Até a minha cara já dá pra ver pelo reflexo do capacete aqui Eita, até mais! Tchau